A Câmara atendeu as reivindicações das ruas. Hoje há uma criminalização do Caixa 2. O Caixa 2 que sempre permeou de forma obscura as campanhas eleitorais no Brasil inteiro, sorrateiramente, ali no aliciamento da compra de votos, ela hoje é criminalizada penalmente. Então quem usar do Caixa 2, do instrumento de recursos não declarados nas campanhas eleitorais, seja na doação, seja na compra de votos, ele está passível de ser criminalizado e responderá não só com perda de mandato, mas inclusive com pena penal, crime penal, no sentido de que vai ter que cumprir pena de prisão. Isso é muito importante porque havia uma suspeição muito grande de alguns que os deputados estavam se armando para anistiar o crime de Caixa 2. A anistia em nenhum momento foi colocada durante as votações. Isso foi um avanço, como também outros avanços tiveram, no sentido de igualar, de nivelar todos os servidores públicos que se enriquecem ilicitamente, seja o servidor do executivo que recebe uma propina para liberar um pagamento, um alvará ou vender um ponto na fila para uma operação, uma cirurgia cardíaca ou outra qualquer cirurgia que seja feita, como também aquele que vende uma sentença ou que troca uma emenda por dinheiro. Todos esses serão penalizados. Nós mesmo no Estado será, tivemos uma situação gravíssima no ano passado e hoje o Estado tem uma violência muito grande porque para o Ceará se mudaram. O PCC, o Comando Vermelho, porque tinham desembargadores que estavam vendendo sentença e usavam da toga, que é o pior crime de todos, aquele que está investido do papel do Estado para punir, estava vendendo habeas corpus. E, além de terem sido aposentados pela compulsória, pelo teto, recebendo R$ 33 mil bruto, os jornais do Ceará estavam impedidos sequer de citar o nome desses fraudadores da legislação brasileira. Então, eu acho que agora, como todos respondem da mesma forma, não vai ter agora uma situação em que você se aposenta, vai para casa numa boa, recebendo pelo teto do serviço público, quando outros pagam penas muito menores. Imagine você, um vereador que faz 50 centímetros e não declara na prestação de conta. Esse acabou a vida política dele para sempre. Então, nivelando, dando a todos a mesma preocupação de serem punidos pelos desvios de conduta, você faz com que todos os servidores públicos tenham a mesma responsabilidade do ponto de vista de zelar pela administração pública do país, seja no legislativo, seja no executivo, seja no judiciário. Eu acho também que é um ganho para a sociedade, na medida em que não vai ter nenhuma classe indiputável, intocável com relação a procedimentos equivocados. Legenda Adriana Zanotto